Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, nós iremos dar continuidade então a nossa saga aqui de Fight Fight Primo aqui no canal Ah, vamos chegar aqui, acendemos a nossa flecha aqui na fogueira Beleza, então onde tiver uma fogueira dessa aqui nós podemos acender as flechas Siga os rastros, Winja, segure o R para o direcional para sua visão de caçador Ah, tá ok, os rastros estão aqui, dá uma olhada, beleza Só que a flecha apagou-se, vamos acendê-las de novo Ok Então vamos seguir adiante, mano Usar aqui a visão de caçador Porque me parece que temos lobo aqui, hein, mano Não sei se a flecha vai seguir, o duro que seguiu e veio mesmo Só que o duro é saber quantos desse tem E aonde vai as pegadas Essa visão de caçador passa um tempo Ela meio que desaparece, tá galera Então Meio que o cenário Ainda tá do entardecer Meio que escuro, meio azulado e tal Olha só, deixa eu já pegar aqui Lança de pedra Opa O que tiver de elementos no caminho Eu vou pegando e vou seguindo o rastro O que é aquilo ali Parece que é um animal morto, hein Deixa eu ver se dá pra esfolar Beleza Você pode confeccionar flecha Na roda de arma Segura o botão LB para abrir uma roda Beleza Vamos ver aqui na nossa arma Confeccionar Ok, é só ter madeira, galera Olha só que da hora, mano Então A madeira é meio que fundamental Por enquanto pra gente, né O que tiver De madeira Eu vou pegando De uma forma fácil Opa Vamos continuar seguindo aqui Os nossos rastros pra ver pra onde E na onde a gente vai dar Ou vai chegar Opa, tô ouvindo barulho De animal próximo Nossa, mano Cadê ele? Olha ele ali Opa, opa Deixa eu já me curar aqui Isso, tem outro lá Tem outro lá Nossa, galera Era um dois, mano Deixa eu já esfolar os dois aqui Beleza Pele e gordura E vamos seguir adiante Nossa, tem mais lá, mano E agora? E agora? E agora, mano? Ô, louco, mano Foi dois Não morreu? Ô, mano Nossa, cara Na última flecha Na nossa última flecha Conseguimos algo Então vamos subir aqui Bom, vamos ver o que temos aqui pra dentro Na caverna Tá tranquila As pegadas aqui adiante ainda Tá visível Então vamos seguindo as pegadas Isso aqui Lasca do que? Isso aqui Madeira Beleza Deixa eu ver aqui O que nós temos? Cinza De uma fogueira Nossa, galera Será que eu vou ter que cair mesmo? Não tem outro jeito? Então bora Deixa eu ver pra que lado eu tenho que ir, né, mano Pra não ir pro lado errado Porque Então às vezes a gente olha um lado Segue outro Beleza Tem fogo em uma arma A partir da roda de arma Segura o botão L e B Mais X Pra gente poder Atear fogo Ah, que beleza, mano Siga os rastros Opa Escutando barulho de animal Aqui, hein, velho Então toda hora que eu quiser Eu só segurar o botão L e B e X E simplesmente Eu posso vir aqui Atear fogo Vamos ver Se não tem mais nada Pra cá Não, temos uma fogueira ali, mano É fogueira isso aqui? Deixa eu ver Se isso dá pra colocar fogo Tá, deu pra incendiar aqui Beleza Acendemos aqui pelo menos pra clarear o cenário, né, mano Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera Aqui, ó Se não tiver essa nossa visão do caçador Complica um pouco pra gente Andar Porque os cenários são muito iguais, mano Novamente Deixa eu já acender aqui A fogueira Olha o ratinho, ó Será, mano Será que eu vou conseguir pegar? Será não deu pra pegar o ratinho, velho? Eu acho que a flecha não pega nele Ou pega Nossa, cara Vem aqui, ratinho Puts, cara É doido pra pegar um ratinho, mano Vai, vai, ratinho Vem, ratinho Ah, não mata o ratinho, velho Eu sei que matava o ratinho Mas não mata, não Então vamos lá Vamos seguindo adiante Ah, deixa eu ver uma coisa aqui Ah, também serve Também dá pra gente acender fogo É takap Deixa eu ver o nome desse item aqui Ah, takap Aqui no takap dá pra gente usar como tocha também Beleza Não dá pra gente matar rato Pelo menos isso Já deu pra gente Entender bem Bom, mais um checkpoint por aqui Então algo está pra acontecer Seguindo os rastros Deixa eu ver se tem algum item pra cá Não É só seguir o rastro mesmo Nossa E mais um mergulho, mano Mais uma mancha Mais outra E o barulho tem algo Por aqui Tudo é saber pra que lado ir, né Ah, chegamos aqui, ó Beleza Um checkpoint E o maquieticine pra gente curtir Nossa, cara Bicho, tigre vai catar essa mina aí, velho Urtram 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 Caramba meu, que quetsine agoniante velho, não tinha nem espaço ali pra correr cara, tinha que iria acabar com todo mundo e arrancar a cabeça de todo mundo ali Encontramos mais uma, opa, terra de oros, chegamos então a terra de oros, encontramos aí uma espécie de, não sei se vai ser amiga, se é inimiga, o que que é, acabamos de encontrar Nossa cara E aí, não vai não meu? Tem comida lá hein Muito bem, tivemos aqui então mais um load no game E galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô gostando muito do que eu vi até agora aqui no jogo cara Basicamente, tô curtindo demais Opa Que isso aí, frutas E desenhos nas pedras ali hein E aí Qual ali a Winja? Ula Udam Shajan Winja Damsha? Uguijarra Udam Pai uwinja Uguan Vixe nossa, é na hora que o tigre chegou, hein galera. Mordeu a mina. Olhas verdes lá fora, traz pra mim. Nossa, cara. E aqui estamos nós, galera. Mais uma vez. Bom, galera, é o seguinte... Deixa eu só ver o que é isso aqui, mano. O que é isso aqui? 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 Pira ou fogueira. Itens são colocados aqui automaticamente quando você toma um posto avançado e a sua população cresce. Saila, a coletora irá adicionar itens novos todos os dias, à medida que você constrói a oca dela, incluindo itens raros. Na melhoria 2, volte com frequência e pegue os itens conforme precisar deles. Ok, mano. Nós temos alguns itens aqui já, hein. Nós temos madeira, lasca de pedra. Deixa eu ver isso aqui. Carne. É isso aí, mano. Daqui eu não sabia o que era. Vi de longe. Não sei se esses gorgumelos dão pra pegar. Eu vi de longe e não sabia o que era. Voltei pra ver, mano. Mas beleza. Galera, é o seguinte. Tivemos ali um checkpoint, então. Tivemos conteúdo de habilidade pra habilitar. Temos folhas verdes pra pegar pra mina não morrer ali, ó. Porque foi ferida pelo tigre na caverna. E temos algumas outras missões que iremos fazer na nossa próxima gameplay aqui no canal de Fight Cry, tá bom? Galera, é o seguinte. Se você tá gostando da nossa gameplay de Fight Cry Primal, não esquece de deixar o seu like pra dar aquela grande força aqui na divulgação do nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a todos os amigos aquele grande e forte abraço. E até a próxima. Valeu!